A reportagem da Princesa conversa também com o diretor-geral da EMATÉ, César Oliveira, falando a respeito dessa reunião de monitoramento e avaliação do programa Fomento Rural que aconteceu na manhã de hoje aqui em Açú. O Fomento Rural é uma ação do governo federal por intermédio do MDS em parceria com o governo do estado por intermédio da CEDRAF e EMATÉ. O Rio Grande do Norte é um estado que tem um desempenho destacável na execução desse programa em todo o Brasil. Mais de duas mil famílias estão em processo de acesso a esse programa. Trata-se de uma destinação de R$ 4.600 para as famílias em condição de pobreza, extrema pobreza, e esses recursos são utilizados especialmente para a produção de alimentos, mas também podendo incluir atividades não produtivas ou não agrícolas. Então, aqui na região de Açú, considerando o número de 180 famílias atendidas na primeira fase, mais 310 famílias que começarão a ser atendidas na segunda fase, a gente chega a quase 500 famílias. A gente está falando de um investimento do governo federal e do governo do estado de aproximadamente R$ 2.300.000. Isso é importante porque vai ajudar a movimentar a economia da região, dos municípios, vai contribuir para que essas famílias, agricultores e agricultoras, tenham acesso a um alimento de qualidade, porque boa parte passa a produzir sua alimentação, seja a partir da criação de aves, o cultivo de hortaliças e a realização de outras atividades. E nós da EMATÉ, a orientação do governo do estado, da nossa governadora Fátima de Zerra, que a gente acompanhe bem de perto, junto com os nossos gestores e gestoras regionais, a equipe técnica da EMATÉ, em diálogo com cooperativas, sindicatos, com nossos parceiros estratégicos, que são as prefeituras, para que esses recursos possam ser investidos pelos agricultores e agricultoras de forma eficiente e eficaz, de modo a gerar, por um lado, trabalho, assegurar a segurança alimentar dessas pessoas e assim a gente possa tirar do quadro de pobreza e também pondo fim à fome que algumas dessas pessoas ainda são afetadas.